Fala, galera! Meu nome é Juan Patrício e eu sou um dos professores aqui do Estúdio Anacan, do aula na unidade Morumbi. Antes de a gente começar a aula, não esquece de se inscrever aqui no canal e começar a receber as notificações pra ter não só aulas comigo, mas também aulas com os nossos outros maravilhosos professores. Certo? Lembrando que essa aula é de nível intermediário, mas caso você queira fazer, fique à vontade. O importante é a gente se desafiar, ok? Mais um detalhe importante, aqui a gente vai passar direto a aula, então se você puder fazer um aquecimento antes, preparar o seu corpo é muito importante. Vamos lá? Vamos dançar? Bora começar então, galera! Lembrando que esse vídeo vai estar espelhado pra você poder acompanhar aqui a minha fala, certo? Então vamos começar. A gente vai começar crescendo os braços pela lateral, a gente vai poder incluir punho, o que quiser, e aí a gente vai bater na frente do peito. Quando a gente bater, a nossa perna vai abrindo o plié paralelo mesmo, tá bom? Daqui eu vou fazer um isolation aqui com o meu corpo, com o meu tronco, então a gente vai fazer lateral direita, frente, lateral esquerda, criei esse espaço, eu vou bater lá na direita, ó, tá? Deixa o corpo reagir, trabalha também a sua base, aproveita que ela tá bem firme e sólida no chão. Bateu? Eu vou crescer, ó, meu braço vai cruzar e vai subir, movimento bem em Shakira mesmo, tá? E eu vou, com a base lá na frente, marcar o quadril pra cima duas vezes, vou pulsar, ó, e daqui eu vou, tudo, ó, tá cruzado, só, descruza o braço e abre espaço, você vai abrir a perna, circulando o seu corpo pela frente, yes? Aproveitando essa inclinação, eu vou bater a minha perna esquerda no chão duas vezes, tá? Tá? Se puder usar quadril, melhor. E volto para o paralelo, então de novo. Subo os meus braços, daqui a pouco eu já falo a contagem pra vocês. Bati e tô na contração e agora eu vou isolar direita, frente, esquerda, bateu, cresceu o quadril e abre, marca a mão. A contagem seria, 7, 8 e 1, e 2, e 13, 4 e 5, 6 e 7, eu tô no paralelo junto, ok? Então eu preparo, 5, 6, 7, a 8 e a 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6 e 7. Do 7 eu vou começar uma outra movimentação, que é um caminho de braços aqui, é, inspirado em outras danças aí, igual aqui em pouco, tá? Então eu vou fazer, cruza direito na frente, ó, meus antebraços, vou recolher e vou trocar, terminando com a esquerda em cima, isso é bem rapidinho, então, uau, 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 uau. Deixa a base bem firme, ó, aberta no paralelo, abdômen, e agora só alterna a transferência de peso, trabalhando um pouquinho de torção de corpo, tá? O braço vai ser o nosso guia principal do movimento, ele cava, chega trocando. Daqui super simples, eu vou trazer o braço direito enrolando o peito, braço esquerdo, direito e esquerdo, tá? Eu não vou chegar por atrás da cabeça, como seria normalmente, eu vou só trazer pra mim mesmo, direita, esquerda, direita, esquerda, porque no meio do caminho eu vou jogar tudo isso no lado esquerdo, tá? Cavando na barra. Dessa transferência eu vou virar de costas, então eu fiz de esquerda, margem direita, mantendo meu foco na frente, eu trabalho nessa torção de show da Beyoncé. Então mais uma vez no começo, fiz 7, 8, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, e 7, e 8, e 1, e 2, eu já tô aqui na torção. O braço eu tô trazendo esquerdo pra cintura, pra valorizar a figura, ó, e o direito eu tô passando lá no corpo, na cabeça, mas poderia ser o braço que você quiser nesse momento, tá? É o seu momento de close, pra você caminhar esquerda, direita de frente. Certo? Então eu caminhei, 1, abre 2, o peso ele foi lá atrás, ó, 2, pra remarcar a esquerda, anda 3, anda direita 4. Yes? Daqui, tô com a perna direita à frente, eu vou abrir esquerda no plié, e vou voltar. Yes? Eu faço esquerda, e chuta contra a abre, chuta contra a dele. Então a perna abre, retorna chutando, para trocar, abrir, tá? Daqui a gente vai fazer uma movimentação de abre, contra a dele. Abre, contra a dele. Diz nessa parte, tô de costas, vou andar esquerda, direita, braço livre, ok? Agora, junto com a perna, eu vou abrir os meus braços, ó, como se eu estivesse nadando, abrindo o espaço. Abre a esquerda, enrolo, trazendo pra mim, ó, o meu corpo, certo? E quando eu chutar, elas estão alongadas lá em cima, além da minha cabeça. Pra relaxar, e agora eu vou bater ombro. Pense que o ombro vai bater a frente, então meu braço ele não tem esticado pra ter uma linha. Então eu piso contra a dele. Piso contra a ronde. No final, por isso que a gente controla, porque a gente vai fazer um rondejando lá na frente, ó. O braço direito vai crescer mais que o esquerdo, ó. Linha do ombro, rente a orelha. Ronde, até eu ficar de lado. Yes? No começo. Dois, cinco, seis, sete, a oito e a um, e dois, e três, e quatro, e cinco, seis, e sete, a oito e a um, dois, três, anda, quatro, cinco, abre, seis, e sete, a oito e a um, dois. Então eu tô na lateral justamente pra eu marcar a minha ponta à frente, ó, e valorizar essa figura de lateral de quadril. Yes? Continuando. Fiz o ronde, a perna tá lá na frente. Eu vou ficar marcando, meio que repisando ela, tá? Enquanto os meus braços vão alternar. Quadril. Eu vou jogar uma magia, ó, lá embaixo na frente do quadril. Tá? Pensa nos punhos mesmo, ó. Uau! Tem essa reação, essa energia, tá? De chegar. Então eu largo os braços embaixo. Vou bater em cima e vou abrir passando o meu hidratante lá, pisando na base direita e sentando. Certo? Então do ronde já eu faço ronde, quadril, bato, bato, creme. Yes! Pra daqui é só quebrar o quadril, ó. Pra esquerda, pra direita e vou ondular, trazer um body wave de baixo pra cima. Quadril, colo, cabeça. Yes? O braço vai fazer aberto, ó, cabeça, cotovelos armados. Fecho, olhando na janelinha. E agora junto com o body wave, o meu braço vai sair. Enrola. Bandejinha. Tá? Então os dois saem da cabeça, enrolando pra fora. E eu termino numa bandejinha. O da frente um pouquinho mais embaixo que o braço de trás. Acompanhando. O meu corpo seria... Body wave. Yes! Oferecendo aí uma bebida. Yes! Então mais uma vez nessa parte aqui com o dedo de costas. Caminhei. Esquerda. Direito. Abro. Chuto. E tempo contra tempo contra ronde. Quadril. Frente. Cima. Creme. Controlado. Pra agora eu fazer tudo isoladinho, ó. Abre o braço. Fecha. Enrola. Body wave. E daqui eu vou quebrar essa movimentação, ó. Chá! Batendo uma palma lá à esquerda, batendo na direita. Ah! E aí eu vou deixar a minha perna direita sobrar lá atrás. Ela vai dar uma lambidinha. Chá! Como se eu fizesse uma rasteira na minha própria perna. Yes? Pra eu pisar. Direita. Esquerda. Tudo bem? Então vamos. Mais uma vez com isso. Sete e a oito e a um. E dois e três. Quatro e cinco. Seis e sete e a oito e a um. Dois. Caba bem aquela movimentação, tá? Pra caminhar. Treze e quatro. Braço livre. Cinco e a seis e a sete e a oito e a um. Dois. Três. Quatro. Cinco e espera. Seis e sete e oito. E pisa um e pisa dois. Esse seria o time. Tá? Então vamos. Mais uma vez acelerando e depois música. Cinco e seis e sete e a oito e a um. E dois e três. Quatro e cinco. Seis e sete e a oito e a um. Dois. Três. Anda quatro. Cinco. Seis e sete e a oito e a um. Dois. Três. Quatro. Trem. Cinco. Seis e sete e oito e um. Dois. Yes? Vamos ver então essa parte na música comigo. Bora. Vem comigo. Prepara. Bora comigo. Preparou? Efeito. E aí pessoal. Conseguiram? Se ainda não. Tudo bem. Volte o vídeo quantas vezes quiser. E continua praticando até você conseguir. Tenho certeza que é possível. Basta a gente se dedicar e evoluir. Certo? Continuando. Centeno. Lembra. Logo após o body wave. Vou bater. Plum. Vou caminhar. Direito. Abrir esquerda. Girar por trás. E abrir paralelo. Então essa é a base. Depois do tapa. Eu piso direita. Esquerda. Retorno. Girando. Paralelo. Yes? O braço vai fazer. Chu. Relaxei. Braço como quiser. Abre. Aqui a gente pode. Pode usar o mesmo braço que eu usei antes. Ou pode ser o braço que você quiser. A minha base só que vai afundar. Para eu ganhar esse espaço. Para eu trazer o meu corpo. Continuar girando. Lembrando que o giro é por trás. Transferindo peso. Não tem nada de segredo. Não é cheleiro. Não é muita coisa. Não. Tá? Então daqui eu bati. Plum. Pisei. Mergulha. Direito. Abre. Então o braço. Ele como quiser. Se quiser abrir. Relaxa. E quando eu chegar. Eu vou chegar alongando os dois braços. Lá. Rente à orelha. Tá bom? Então quando eu chegar paralelo. Plum. Yes? Para fazer. Iá. Então eu só preparo a chegada. Para pulsar o pacanhar direito fora. Iá. O corpo vai inclinar. Estou fazendo em cima. Mas a minha ideia é usar mais. Então a minha ideia é fazer. Agachar desse movimento. Não consigo. Tenho as minhas limitações. Faz como eu fiz agora em cima. Não tem problema. Depois você vai ter tempo de descer. Mas se você já quiser ir além. Quando você chegar no paralelo. Já chega embaixo. Para você fazer. Iá. Yes? Aí você vai estar um pouquinho mais ousado. Aqui numa posição um pouquinho mais relaxada. Então lembrando. Braço subiu. Contraiu. Voltou. Essa volta na verdade já vai vir direita para a cabeça. E a minha esquerda vai relaxando para o corpo. Tá? Aí você vai ter um momento aqui de cuti. Para apoiar o joelho no chão. E a mão direita. E aí vai ter um bate-cabelo aqui. Xalalala. Como você quiser. Tá bom? Pode jogar o cabelo. Pode mexer o ombro. Pode usar outras partes. Como você quiser usar esse movimento na musicalidade. E vai ter uma respirada dela. Da nossa Anitta. Yes? E a gente vai tirar esse apoio para voltar para a base. E aí a gente vai subir em cima da esquerda. Yes? Então mais uma vez nessa parte. Da bandadinha eu fiz. Bário anjo. Tirei. Anda. Um. Abre. Dois. Gira. Três. Quatro. E cinco. Seis. Sete. E oito. E. No i. No contratempo eu preciso muito. E. Porque é a respirada dela no meio do caminho. Para subir. Um. Dois. Dois tempos para subir. Então pode subir. Como quiser. É o seu momento de close. Dois. Vou só chutar a perna agora. Na verdade eu vou jogar o braço. E vou trazer um passeio. Então eu jogo o circular. De fora para dentro. Rum. Vou fazer para o outro lado. Caminha. 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 Rum. Tá? Então duas vezes esse mesmo movimento. Subir em cima da esquerda. Então a minha direita vai começar o passeio. Joga. Pisa. 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 Joga. Yes? Isso rapidinho. Então subir. Um. Dois. E. Três. Quatro. E. Yes? Então é só uma caminhadinha. Trazendo a perna em passeio para dar uma linha diferente. E o braço. Joga. Lembrando que isso são só duas vezes. Ok? Então eu fiz. Ah. 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 E. Um. Abre. Dois. Três. Quatro. E. Cinco. Seis. Sete. E. Oito. E. Um. Sobe. Dois. E. Três. Quatro. E. Yes? Daqui eu vou pisar. Esquerda. Abre espaço. Direita. Abre espaço. Alternando o braço. Pisa. Abre espaço. Pisa. Abre espaço. É como se eu estivesse jogando o meu quadril na lateral. Tá? Porque o meu braço ele vai complementar a movimentação. Ok? Então dessa contração eu vou fazer. Pisa. Quadril. Pisa. Quadril. Ha! Vou dar um pulinho para zerar a minha posição. Certo? E agora eu vou fazer um outro body wave. Tô com a base alongada no paralelo. Vou descer no plié. Vou isolar todo o meu lado esquerdo. Yes? Body wave lateral agora. De baixo para cima. Então. Zerei minha posição. Vou fazer o nosso body wave. Pensa já em chegar no plié. E já trazer desde o acompanhar. O acompanhar vira para a esquerda. Aí o meu corpo começa a acompanhar. De baixo. Para cima. Yes? Então eu vou fazer. Zerei. Tem uma pausa aqui. E eu vou fazer body wave. Para bater. Esse movimento um pouquinho mais agressivo mesmo. Que a gente vai pegar o beat da música. Controlado. Batei. A minha perna direita ela só marca na frente. E retorna em. Vou retornar para esse também. A direita bate na frente. Retorna. E ela vai dobrar. E a esquerda vai afastar um pouquinho. Para criar esse espaço. Dessa figura eu vou me abraçar. Bem. Pegando um sol na praia. Você está entendendo? Então eu bati. Bom. Pisa. Chega. Vou chegar na sua figura. Pé bem no chão. Base bem sólida. Abri o meu corpo máximo que eu conseguir. E agora eu vou puxar para mim essa energia. Por uma contração. E vou marcar. Quadril. Quadril. Vai circular duas vezes. Marcando a meia ponta. Para a esquerda. Para a esquerda. O meu braço vai variar. Atrás. Os dois pela frente. Isso é uma preparação para eu girar para o fundo. Giro. Junto a base. Chegando de frente. E. Rá. Do nada. Um grão. E em segunda. Ande oró. Direciona os pés para fora. Tá bom? Para chegar nessa posição. Encaixadinha. Bonitinha. Pode apoiar. Se quiser. Essa não pode ficar. Com vergonha. Tem que chegar. Rá. Seco. Confiante. Olha o meu queixo alto. Yes? Para daqui eu fechar. Então não tem segredo o braço também. Tá? Desde o body wave de novo. Então eu fiz. E. E. Corte. Um. Abre. Dois. Três. Quatro. E. Cinco. Seis. E. Sete. Oito. E. Um. Dois. E. Três. Quatro. E. Cinco. E. Seis. E. Sete. Oito. E. Um. Dois. E. Três. Quatro. Seis. Prepara. Para descendo. Sete. Oito. E. Por que eu fiquei parado aqui? Porque nesse sete. A voz dela dá uma variada. Então a gente vai deixar o nosso corpo. Reverberar um pouquinho. Pense que se eu estivesse dirigindo. E tem aquele balanço. Com o carro. Mesma coisa. Tá? Rá. Então eu fico sete. Oito. Para fechar. Um. Um eu vou trazer para mim. Vou só finalizar um oitinho de close. Para finalizar. Junto com a perna fechando. Eu vou trazer uma contração. O meu braço. Paralelo embaixo. Ele vai trazer para o meu corpo. Ele vai alongar lá em cima. Joguei tudo para o ar. E agora eu vou descer. Com os dedinhos vibrando. Yes? Então daqui. Eu fechei. Dentro. Alonguei. E trago para mim. Yes. Meu peso tanto faz. Ao menos eu deixar. Eu posso deixar os dois no chão. Não tem problema. Eu gosto de criar essa linha. Tá? Só para dar uma estética para o movimento. Agora eu vou brincar com o quadril. Enquanto o meu braço desce. Direita. Esquerda. Direito. Yes? Então lá de cima eu trago. Varia. 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 Última movimentação. Um pouquinho mais ousada. Se você não quiser fazer. Não tem problema. Mas eu te aconselho tentar. Daqui eu vou só fazer. Abre. Fecha. Abre. Busca lá atrás. O meu corpo está acompanhando. Por isso que eu faço esse braço. Para ele ser o meu guia. Abre. Fecha. E eu vou fazer isso. Para finalizar. Para finalizar. Altermente. Nossa pose final. Indo para o chão. Chegando no câmbio. Ele é maravilhoso. Que nem aquelas cenas do balde d'água. Que ele cai em cima de você. É exatamente essa sensação. Então daqui. Eu vou fazer. Abre. Já estou descendo. Abre. Fecha. Estou perto do chão. E agora eu vou só apoiar os meus joelhos. Inclinando o meu corpo para trás. Ha! E vou chegar nessa figura. De filme. E acabou. Aqui você pode sair como você quiser. Bam. Bam. Tá? Do seu jeito. Vamos repetir essa segunda parte. E depois colocar tudo na música. Bora comigo. Então vai lá. Fiz. Body wave. Tirei. 1, 2, 3, 4 e 5. 6, apoia. 7 e 8. E 1, 2 e 3 e 4. E 5, 6, 7, 8. E a 1, 2 e 3. 4 e 5, 6 e 7, 8. E a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a 1. Yes! Missão cumprida. Vamos fazer uma inteira e depois a música. Bora comigo no começo. 5, 6, 7 e a 8. E a 1, e 2 e 3 e 4. E a 5, 6 e 7 e a 8. E a 1, 2, 3, 4 e 4. 5 e a 6 e 7. E a 8. E a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a 8. E a 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. E a 1, 2 e 3 e 4. E a 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8. E a 1, 2 e 3, 4 e 5. E a 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. E a 1. Da pose. Eu retorno e posso continuar dançando. Mas é o que a gente tem de coreografiar para hoje. Bora ver a música. Lembrando que você pode voltar e repetir quantas vezes você quiser. Não deita. Não desiste. Vai até você conseguir. Bora comigo. Você pode parar ou eu já recomendo você continuar sentindo bem na música. Simples, hum. 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 E até arrogante. Tu novio me vê e se le cambia o semblante. Todos se mueren por prova de mi veneno. Ah, ah, ah. E o que quero é meu ao mesmo. Sá bem. Aten a roupa por minhas figuras, querem comigo, é Aten a divisa, quando eu chego, dizem anita, é Te gusta a minha sensualidade E que sou do bloco também como Jenny, te gusta a minha sensualidade Bora, já senti o começo, vem na música Prepara Aten a roupa por minhas figuras, querem comigo, é Aten a divisa, quando eu chego, dizem anita, é Te gusta a minha sensualidade Bom galera, essa foi a nossa coreografia de hoje, um pouquinho cansado, ó, que eu tô aqui se dedicando Espero que vocês treinem muito, lembrando que tudo é processo, não é uma aula super fácil, como eu falei antes, é uma aula intermediária Então você precisa ver e rever as coisas para a gente alcançar com mais qualidade o nosso objetivo, certo? Então lembrem que não é só executar passo, a gente tem que tentar dançar, por isso até que além da estética eu deixo várias partes livres para você realmente trazer a sua expressão, trazer a sua personalidade para que você realmente sinta a sua energia e a sua performance, certo? Muito obrigado por me acompanhar aqui mais uma vez, se inscreve no canal, se mantém conectado e vamos juntos lançar, beijo, até a próxima!